Essa você já sabe, a turma do Kassab faz bacharia em escolas e faculdades, mas quem leva a fama é o PT. Pois é, de novo numa cidade governada pelo PSD do Kassab, aparece sempre algum identitário bacharia como a tal cantora travesti, mostrando o fiofó falando que vai educar os alunos com o rabo. Pois é, é sempre a turma do Kassab. E não adianta querer jogar na conta do PT não, porque é a turma do Kassab, toda cidade que tem algum governante do Kassab, esse tipo de bagunça está acontecendo. Como, por exemplo, essa moça foi formada no Rio de Janeiro. E adivinha quem governa o Rio de Janeiro? É, de novo o PSD. Como em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo, que era conhecida por ser conservadora, e como prefeito do Kassab e os fluxos do funk, com gente mostrando o rabo no meio da rua, na cara de todo mundo é rotina nos finais de semana. Aliás, não é só isso. Até fumar maconha está meio que liberado à vontade nas ruas da cidade. Afinal, o prefeito ligado ao Kassab diz que passou dos 18, está valendo qualquer coisa. Depois de 18 anos, é livre. A pessoa faz aquilo que ela bem entendeu. Depois de 18 anos, é livre. A pessoa faz aquilo que ela bem entendeu. Adivinha o que aconteceu nessa cidade? São José dos Campos, com pouco mais de dois anos de prefeito caçabista, É, praticamente dobrou o número de abusos de crianças na cidade. Além de explodirem os casos de abusos de crianças dentro das escolas. Portanto, se você, você que está aí do outro lado, não quer que a escola vire um antro de perversão com essa turma, é só você prestar atenção e não votar nessa turma do Kassab. Porque aonde essa turma do Kassab está, sempre brotam essas educadoras que educam com o rabo e jogam depois na conta do PT. Não é PT, não. Quem sabe, sabe que é a turma do Kassab. Portanto, abra o olho. Você fica votando na turma do Kassab. Achando que está votando em conservador, você está votando pela baderna.